Olá pessoal, e a Dona Margareth mostrou o namorado da Manu, ele é piloto da Virgínia e do Zé Felipe, que coisa boa né, que dê super certo e que eles sejam felizes, enquanto isso, Maria Alice e Maria Flo estavam com os seus amiguinhos e a Virgínia ficou com ciúmes da Maria Alice com o amiguinho, viu pessoal, eu gosto muito de ver elas interagindo com outras crianças, isso ajuda bastante no desenvolvimento delas e eu já começo a ver a Maria Alice se desenvolvendo muito rápido desde que ela começou a interagir com outras crianças, bora conferir? para provar não, para poder ser aprovado tem que fazer o que, Gabriel? tem que dar uma palpadinha na bundinha para ver se está durinha aí ó, Virgínia e Zé bom dia, flor do dia, amor, você está muito linda, toda olha pra mamãe, flor, olha pra mamãe, deixa eu mostrar o look do dia o terço no pescoço, o bonezinho de unicórnio tá muito lindo, meu amor flor, aí não te, vai cair, vai cair é seu loba, tu tinha um sítio e aí, aô dançando parabéns pra você passando muito mal bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia bom dia, já estou aqui de pé galera, dormi quase 12 horas seguidas meu Deus, foi muito, muito, muito bom já estou aqui com roupinha de beat porque vamos fazer beat tênis agora cedo bem animado e é isso galera, Manoel namorando com o nosso piloto que é um fofo, o Rodrigo é um fofo é um casal assim, que nasce um pro outro, sabe? porque os dois são a mesma vibe, a mesma não o Rodrigo fala um pouco mais não, e ele também é um pouquinho mais esperto, é porque ele é piloto mas se ele fosse igual a Mano, eu estava lascado lembra se o Manoel é esperto? o Manoel é esperto ele é esperto pra certa coisa, mas não é esperto pra outras cada um tem certeza e ele sabe que o Manoel fala pouco, porque ele já falou que no casal, ele é o papagaio do casal e tá tudo bem vamos saindo, amor o que é isso, gente? vamos, o pré-treino tá acabando Samara Samara só temos cinco pré-treinos aqui, tá? por favor, querida partiu jogar beat quem vai com a gente hoje? Tereza e Zoe bora, let's go roda, roda roda, roda, roda e? ciranda, cirandinha olha que lindo reparte o dente que lindo, mas a gente nada acha bora, bora começar dá oi aí, Tatá, Gustavo hoje é dia sol de rachar bora, Tereza já tá ali a lá oi tá ali bora tereza . e é